Vamo lá, cheio já Você tá gravando? Você tá gravando? Bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, bora lá Pena que não dá para o timão Só no Playstation 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 Olha o meu galera, presta atenção Penta doze, é mano, sensação Menino e menina, não fique de fora Que vamos usar o Rui Mel O chão tem dois, o senhor também, o homem tem um Flamengo também, só pode ver tem Não tem mais ninguém, último que tem Libertadores, se não vai ganhar Só no Playstation 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 Nosja que a gente quer rodea quando Deixa o seu perdão Que isso serve bambom Libertadores é bumbum A pena do pé é bom Bom, A pena do pé é bom Bom E a pena do pé é bom Bom, A pena do pé é bom 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 A pena do pé é bom Bom Bom, Pena do pé é bom Bom Traz da D could do hard place no anti-move, justinpus o hell no p Bau �ites! Tchauulta! O chão só no Playstation 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 O Coringão é bom, mas não tem pra ninguém O Coringão é bom, né? É, 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 é Essa vez não teve pra ele, moleque Não teve pra ele, o Coringão é bom, mas não tem pra ninguém Ficou massa, galera Valeu, valeu Valeu, galera